Uma das perguntas que eu mais recebo é como saber se o motor está bom ou ruim olhando através do suspiro do motor, do respiro do motor Muito bem, temos duas camionetes aqui com motores semelhantes, idênticos Motores idênticos, só muda o gerenciamento eletrônico da bomba e retura Mas o resto é igual E eu vou mostrar pra vocês como é que o motor é bom e que o motor é ruim Através do suspiro Pra quando você comprar, você olhar e falar assim, assim tá bom, assim tá ruim De maneira fácil, você tira a tampa do motor e o respiro do motor Respiro, suspiro, tudo você entendeu, é pro motor tirar a pressão, beleza? Vamos lá? Olha lá, essa aqui é do inscrito nosso que tá fazendo revisão e tá com o motor ruim Deixa eu mostrar pra vocês, qual que eu mostro primeiro? Olha lá, Chino, mostra aqui, vai Olha o barulho, sentou o barulho? A pancada, mas vamos ver o suspiro, vai lá Respira Já tem que ver a fumaça branca na tela do celular Viu aí? A fumaça branca na tela do celular Olha aqui, cantamos de volta aí Vamos ver o que tá Olha aqui, meu filho Olha aqui, meu filho Agora vamos ver o motor aqui, 10 tá bom Olha lá, que leitão do motor do vídeo Olha aqui, meu filho Olha aqui, meu filho Percega, que tem a fumacinha, que justamente é o respiro do motor Mas é bem menor a quantidade, certo? É bem menor Se você ver a situação daqui, olha lá a fumaça branca lá do lado ali Olha lá, olha lá, meu filho Vem aqui assim, ó Tá vendo a fumaça branca? Ó, você vê aqui na frente, ó Esse aqui, esse motor tá com o respiro aberto, ó E olha esse outro aqui, olha a fumaça lá Este é um motor ruim Esta, essa quantidade de fumaça aqui indica que o motor tá com problema desgastado Aqui temos um motor bom Percebeu aqui? Tem uma quantidade de fumaça, óbvio, como eu estou repetindo Mas aqui tá no normal Ali passou Daqui você vê a fumaça O ideal é você sempre olhar pelo respiro do motor, olha lá E aí Euo Eu ac Legends Descuba E aí Em Percebeu a diferença aí? Eu firmei bastante ali nos dois Então você olha aqui, ó Nenhuma fumaça Pra quem quiser Você olha pra cá Então essa Então essa é a diferença Entre o motor bom e o ruim Pra você checar No momento de examinar o veículo A avaliação olhando pelo suspiro Beleza? Altamente didático, né? Remece pelo menos o seu like E a inscrição no vídeo como esse, né não? Certamente que sim